Passo para você desintoxicar e se livrar do açúcar para sempre Para muitos pesquisadores, o açúcar é o pior de todos os alimentos e a causa de vários problemas físicos e mentais Açúcar é um verdadeiro veneno Para você ter ideia, há cientistas que defendem que o açúcar vicia mais do que a cocaína Essa dependência causa uma série de prejuízos à saúde, além de alterar o funcionamento do cérebro Infelizmente, o mundo ocidental é um grande consumidor desse mal Se você já tem consciência dos malefícios que esse subalimento nos causa Mas não sabe por onde começar para se desintoxicar, este vídeo lhe será muito útil No entanto, antes de compartilhar as 10 dicas que trouxemos É bom deixar claro que farinha de trigo também eleva os níveis de açúcar no sangue Na verdade, ele faz isso mais rápido do que o próprio açúcar Então, nada de pensar que pizza, por exemplo, não causa prejuízos Ambos ingredientes, açúcar e trigo, são responsáveis pelo aumento da obesidade e de doenças crônicas como Problemas no coração Câncer, demência, diabetes tipo 2, depressão, acne, infertilidade e potência sexual Agora vamos aos 10 passos que farão você se livrar do açúcar Primeiro, tome a decisão O Dr. Mark Liman, autor do livro A Solução do Açúcar no Sangue 10 dias de dieta detox Levanta algumas perguntas que nos levam a pensar sobre o assunto Se você responder sim A maioria das perguntas definitivamente precisa tomar a decisão de limpar seu organismo Segundo, aposte em alimentos saudáveis Isso significa que você deve eliminar açúcar, farinha, adoçantes artificiais e alimentos industrializados Passe todo o tempo da desintoxicação investindo em comidas frescas e naturais Terceiro, fuja de bebidas doces Evite adoçar os sucos e tomar refrigerantes, energéticos e chás doces Pois eles desencadeiam desejos por açúcar Se já é difícil deixar o sabor doce por alguns dias Imagine só se não cortar o mal pela raiz Quarto, consuma proteína É importante consumir proteína já no café da manhã Essa é uma das maneiras de controlar o açúcar no sangue E evitar desejos insalubres Você pode desfrutar da proteína comendo carne, frango, peixe, ovos, nozes e sementes por exemplo Quinto, consuma carboidratos saudáveis Carboidrato lhe fará bem desde que ele seja saudável Evite por exemplo os alimentos embalados com amido Como batata e biscoito Os vegetais sem amido são Brócolis, couve, aspargo, cebola, tomate, berinjela, alcachofra, abobrinha e pimentão Nesses você pode confiar A batata doce sem excessos também é uma boa fonte de carboidratos Sexto, aposte em gorduras saudáveis Gorduras saudáveis são importantes para sua desintoxicação Portanto, invista mais em sementes e nozes E adicione mais azeite extra virgem ao seu prato Abacate, peixe e outras fontes de ácidos graxos Ômega 3 Também são uma boa dica para a desintoxicação do sangue Sétimo Ande com um lanchinho saudável O doutor Ditchi Chopra, famoso médico indiano Diz que devemos sempre andar com kit de emergência No entanto, ele não está se referindo aos primeiros socorros Mas um lanchinho caseiro com proteínas Gorduras boas e carboidratos saudáveis Quando a fome bater Você não terá desculpas para pedir um fast food Ou parar numa barraquinha de cachorro quente Oitavo Faça a respiração consciente O cortisol, hormônio do estresse Desencadeia a fome Por isso, quando a ansiedade bater Respire conscientemente Ou seja, inspire e expire Pensando e sentindo todo o processo A respiração consciente afeta o metabolismo Ativando seu processo de queima de gordura Repita 5 vezes a respiração profunda Nono Abra mão de maus hábitos alimentares Pode parecer uma informação repetitiva Mas quando você consome açúcar na quantidade E na hora errada Está simplesmente aumentando o risco De desenvolver doenças cardíacas e inflamações Portanto, tenha bastante critério No seu dia a dia quando assuma nutrição Décimo Turma bem Certifique-se de dormir de 7 a 9 horas por dia Quando você dorme bem E o tempo suficiente Seu apetite é reduzido Ou seja, você não vai sentir vontade Se alimentar de forma compulsiva Faça o teste E siga essas dicas durante 10 dias E veja como vai se sentir muito melhor Seu corpo irá desintoxicar o açúcar E seu cérebro ficará mais saudável Gostou das informações? Se você gostou Curta o vídeo Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área É fundamental para uma boa saúde